Agora, veja. Vocês estão se perguntando, é onde o Ed Banana está nesse exato momento? É claro que eu vim diretamente aqui para o forró do balada. Já está cantando parabéns no primeiro ano de carreira só. É isso aí, estou lançando o meu primeiro CD. É aqui? É, mas estou muito feliz. Eu fiz o seu primeiro show de lançamento, vou lançar ele no Brasil todo. O primeiro show de lançamento vai ser aqui. Tem muita coisa legal hoje, vou celebrar um grande dia e vai ser um dia mágico para mim. Eu sou brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Carnaval, eu sou do Carnaval, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Tá bonito, vai! Já está cantando parabéns no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Vem, 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 vem! Bom demais aqui no forró do balada. Quem não veio, perdeu. Perdeu. Mas quem está aí, ganhou. Vai curtir pra caramba. Vai, Tuca, porque agora o palco é seu. Simbora! Vai! Tem saudade, que batiu no meu coração. Sei que é tarde, mas não desligo não. Tem saudade, que batiu no meu coração. Preciso dizer que eu te amo pra você lembrar. Estou nesse exato momento aqui, já na porta do camarim procurando, sabe quem? Léo Santana, que está nesse exato momento. Aqui está, Léo Santana, parango. Olha, sobe o som. Como é que aguenta tanto grito no pé da orelha? Ah, é gostoso. Ainda mais quando é carinhoso da galera que quer estar perto, quer tirar uma casquinha. Menina, é isso aí? É bom, é bom, é gostoso. É, meu amigo falou que é bom, eu quero ganhar também. Desculpa, o papo é decidido, mas seu frango ainda não voltou pra ler. Sei que você mais tarde, negão, quero ganhar também. Pede a nossa igualdade de cena, conheço o seu tipo de bebê que não tem. Ah, é o que é direito do que me falou. Ah, vai abrir o meu corpo, me dá calor. Não fale assim pra mim. Sei que você gosta quando te tratar macia. Pode ficar, pode ficar na vontade. Pode ligar, me dizer, é isso aí. Não é compara, me dizer, é iluminado. É leite, tudo e já vem. O Léo ontem, o Léo hoje, você já chegou a avaliar isso? Muito, muito. Mais maduro hoje, mais focado no que quer. Mais centrado, mais homem, vamos dizer. Antes era meio que pensativo só de, ah, vamos se divertir e tal. E hoje eu tenho como trabalho, como pensamento de crescimento, vamos dizer assim. Rapaz, tu sei que crescer um pouco mais, o tempo não vai sustentar. Como profissional, como artista e pessoa só. Porque se crescer um pouco mais, não tem jeito. Vai colher sabe o que, rapaz, jaca lá no pé, viu? É melhor você ficar nessa estatura, tá bom demais. Olha, acontece o seguinte, bom demais estar aqui te vendo. Cheira estar de olho lá em você. E você entenda agora? Beijo, Nilo. Pra esse forró do balada. Forró do balada. Primeira edição, né? Assim, confia em Deus, será a primeira de várias. Primeira vez do Parangolé participando do evento. Também tem garota safada, tuca tá no palco. Logo após, é a gente. E é gostoso, tocando em Salvador é sempre uma energia diferente. Quando eu percebi ele aqui, lembre-me uma coisa. Você tem muito assim, você gosta muito de um artista chamado Michael Jackson? Sou muito fã. Ah, sabe. Ele tá no olho. Muito fã, muito fã. Espera aí, não se não é nada, calma. Coloca um pouquinho do Michael Jackson paralelo. Ah, cheio de bola. Agora é a mesma coisa. Com essa cara aí, tu imitava o homem. Eu invito algumas coisas do... Calma. Do break, tal. Sobe o som. Mel, ó, o pessoal da Turma do Bom Demais tá aí de olho em você, torcendo cada dia mais por esse crescimento, porque você é uma pessoa que merece, pelo carinho que é. Esse menino aqui é um doce, assim, de coração, uma pessoa que ama o que faz, respeita, por isso que vai longe, tem educação, respeita o próximo e ama o seu público. Por isso que você vai muito longe. Amém, amém. Obrigado pelas palavras aí. Tem que agradecer. Obrigado a todos da Recó, a Chilinha. Vamos fazer aí em breve no estúdio aí pra vocês. Estamos juntos. Se eu vim te amar mais do que eu, eu fui clamar no sapagô. Se eu vim te amar mais do que eu, eu fui clamar no sapagô, eu fui clamar no sapagô. Mesmo, fala uma coisa. Como é que tu aguenta essa parada toda, meu amigo? Cara, assim, acho que é a energia da galera, né? Onde a gente chega, graças a Deus, a gente sempre muito bem recebido, né? E a energia do público, a gente retransmite ela, sabe assim, sempre fazendo grandes shows. E com a força de Deus, sem dúvida nenhuma, a gente tá chegando agora num momento muito especial, né? Que é o mês do forró, é o mês de São João. E que, graças a Deus, nós estamos com vários shows na Bahia, nos melhores. E tirando os shows da Bahia, no total, na verdade, a gente tá com 45 shows. Pelo amor de Deus, é muita coisa. Quer dizer, que venha mais. É, mês de junho e mês de junho. Juntando tudo, dá quase 90 e poucos shows, juntando dois meses, assim. Então, em agosto, eu quero estar olhando pra você e lhe contando como é que foi. Agora, a meninada por aí, quando te vê com esse cabelão, meu amigo, como é que é essa reação? Porque tu tem uma pinta de galã danada. O cara é bonito, hein? Olha só, o zoião azul. Chega com essa pinta de cabelo. Não faz chapinha, tu não faz chapinha. Ah, acabei de fazer agora. Que isso, ué? Você faz chapinha também? Também, cara. É também, pra que esse preconceito. Chapinha é chapinha, né? E aí, tu chega no palco, quando você abre a boca. Dá uma olhadinha. Rapaz, o que é isso, menino? Tu solta a goela. É, tem que ser, né, cara? É, assim, aproveitar o Deus, né, o dom que Deus nos deu e fazendo sempre por todo o Brasil um grande trabalho, né, fazendo com que a galera vibre. E a gente tá aí, né, nessa caminhada bacana e voltando sempre a essa cidade que eu tenho um carinho enorme, que é Salvador. Vamos pro palco, porque aqui foi só um pré-aquecimento de Wesley On Safadão. Garotas Safadas. Vai! Garotas Safadas.